E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days. Hoje nós vamos desenrolar algumas questões aqui do BTO, que faz tempo que nós temos, que a gente pegou o esquemático da forja e a gente não fez até hoje, da Advanced Forja, que é onde é que a gente vai derreter o urânio, tá? Então a gente vai fazê-la hoje. Só que para fazê-la hoje, nós estávamos presos em uma coisa, a mesa de garagem. Hoje nós vamos fazer também a mesa de garagem, porque a gente conseguiu o esquemático dela. Deixa eu pegar aqui na mão, tinha esquecido. Vamos também fazer a bala da .50, que eu não achei ontem, que vai nessa arma aqui, eu tenho 9, né? Então vamos fazer. E também consegui resolver esse problema dessa mira aqui, gente, tá? Essa mira dessa arma ruim que eu tenho aqui, mas é o que eu tenho por enquanto, né? Até nós achar a outra .50 que é boa, que dá 2 mil e pouco de dano, né? Aqui ela mata mesmo, sabe? Mata até com um tiro no peito. Essa aqui, é que essa mira aqui que eu botei era a 2X, né? A 4X funciona, gente, tá? Então se vocês pegarem a 4X aí, ó, tá funcionando nessa arma aqui. Não sei se funciona na outra, na barra de boa, que a gente não achou ainda. Mas de qualquer forma aqui já vai ajudar, então, tá aqui a mira, né? Vocês viram que com o tempo a gente tinha comprado... Deixa eu pegar aí pra cá. Se eu pegar... Então, pegar aí que tá as coisas. A gente tinha comprado essas coisas aqui, né, gente? Cadê ele? Ah, cadê ele? A gente comprou esse amarelo. Tudo isso aqui a gente comprou no trader. Desde o começo a gente botou ele, ponto, no trader, né? Pra poder comprar essas coisas aqui, né, gente? Cadinho, a mesa, tudo que a gente encontrou, né? Então, desde o começo, porque muita coisa é comprada no trader, certo? Muito bem, vamos começar com a mesa de garagem, né? A mesa de garagem se faz aqui e precisa... Eu tô de reset, tá lá na outra mesa, mas eu já tenho outro aqui também. Então, garagem, ó. Né? Opa, eu não li ainda, por isso tá bloqueado, então vamos ler, né? Eu não sei como é que libera, se não é por ponto, tá bom, gente? Tá, o que que faltou aqui? Faltou ferro fundido. Não, ferro fundido eu tenho. Deixa eu pegar ali, ó... Tá, só o ferro fundido. Tá, vamos fabricar, então, a mesa de garagem. Quatorze minutos pra ela ficar pronta, mas não tem problema, né? Ok. E a gente também fez esses dias, né? A Mubenshi, né, gente? Vocês lembram que era pra fazer a munição, né? Só que eu fiz essa bala ontem aqui que tá liberada, mas essa aqui não é pra mim. Essa bala aqui é pra uma outra ponto cinquenta que eu não sei qual que é. E nem é pra aquela boa. Pra aquela boa é essa aqui, ó. Né? Então, vamos digitar aqui ponto cinquenta. Vamos resolver essa questão aqui também, né? Ponto cinquenta. Que seria essa munição aqui, ó. Tá bloqueada pra nós, ó. Tá? Certo? Muito bem. Então, você vem nessa mesa aqui. Eu não me lembro se eu comprei no trader, que eu não lembro, mas... Essa Draven Table. Que é onde é que se faz os esquemáticos. Eu não lembro. Um dia eu fiz ela. No dia que eu fiz ela aqui, eu mostro. É que eu... Já foi. Eu não lembro se eu comprei no trader, o que que houve, né? Então, aqui a gente vai botar aqui a ponto cinquenta, né? E vamos ver aqui, ó. Ponto cinquenta. Né? Bullet Ball Schematic. Pra tu fazer o esquemático. Pra tu aprender a fazer a bala ponto cinquenta. Aqui que eu digo, gente. Vamos fabricar. Que nós fizemos fazer esse ink. O problema tá nesse ink aqui. Não nos fragmentos de livro, né? Mas no ink, tá? Cuidado com esse aqui. Aqui nós fizemos... Aqui a gente também comprou a Advanced Chemester, né? E aqui que tá o ink, gente, tá? O ink é ruim? É... Veja bem. Dá pra fazer o ink. O que precisa? Um álcool etílico e uma tintura preta. Então, a gente falou na tintura no começo das roupas, quando você achar e você guardar. Então, com uma tinta preta, com um álcool e com um óleo, tu faz uma ink, tá? Mas eu acho que vem mais. Espera aí, deixa eu fazer uma aqui, só pra não acessar. Pra fazer a ink, tanto vai a tinta azul, como a tinta preta, tá? Então, guardem essas tintas, quando vocês acharem. Eu não tenho a preta, mas eu tenho a azul ali, que eu tenho várias azuis. Então, vamos... Vamos fazer uma. Ah, ela faz dez, olha. Então, não é tão difícil, assim, de fazer essa ink. Tô mostrando aqui como é que faz a ink, pra vocês fazerem o esquemático, ó. Vai sair dez com um. E se vocês tiverem, não gastem um álcool etílico pra outra coisa. Tem milho e uma coisa, dá pra botar na carne, pra limpar a carne. Não façam isso. Guardem o álcool etílico. Ou, senão, você vai ter que fazer uma plantação de milho. Pra tentar fazer o álcool, mas é difícil fazer o álcool, tá? Acho que é aqui mesmo que faz, peraí. Não façam isso, tá? Ó, pra mim até tá bloqueado o álcool etílico, tá? Então, eu tenho trinta e poucos álcool ali. Então, dá pra fazer várias... Tá. Muito bem. Aprendemos, então, a fazer o esquemático da bala. Ó, vamos usar, né? E agora, aqui nessa mesa, né? Ó. Aqui eu já vou poder fazer sessenta e uma. Aqui esses dias tinha um menino que disse que não tava conseguindo fazer as balas. Tá vendo? Eu tô fazendo sessenta e uma bala aqui. O que que faltou? Mais? Faltou só a ponta do chumbo aqui, né? Ponta da bala. Que é feito muito fácil aqui na forja, tá? A ponta da bala. Só com dois chumbo aqui você faz. É só minerar chumbo e fazer a ponta da bala na forja comum, ok? A pólvora também é comum. Faz aqui, né? Até eu tenho umas pólvora aqui que eu fiz, né? Faz a pólvora comumente aqui com o carvão e o nitrato, certo? Então, não falta nada pra você fazer. O difícil é fazer o esquemático e descobrir onde é que faz. E qual é o nome, né? Do esquemático aqui, né? Aqui, ah, bota aqui não dá, claro. Porque essa aqui é a bala, né, gente? E o que você precisa fazer? O esquemático aqui é essa aqui, ó. 50 BMG AP esquemático, né? Que a bala... Aqui é outra, tá? Mas você pode fazer a comum, né? O que a gente fez foi esse aqui, né? Que já tá lido ali, tá abertinho o livro, né? 50 BMG Bullet Esquemático, ok? Já estamos com mais sete. Você tá vendo que a gente tá com quatro aqui, né? Ó, doze. Vamos pegar a nossa arma, ó. Tá vendo que ela tá marcando que tá com doze bala, ó. Essa aqui é só de um tiro, né? Mas tá ok. Então tá resolvido aí o problema da bala, né? Como é que é feita na escrivaninha essa aqui, ok? Vamos limpar um canto aqui pra botar nossa mesa de garagem. Então vamos ver a mesa de garagem, que é nela que acontecem as coisas, tá, gente? É nessa mesa de garagem aqui onde acontecem as coisas. Vocês vão ter que dar um jeito nesse esquemático aqui, tá? Muito bem. Vocês estão vendo aqui a mesa de garagem. Porque aqui não dá pra fazer a forja. Já vinha tentando fazer a forja esses tempos, né? Mas eu desconfiei. Por quê? Porque eu boto a forja aqui, né? E ela disse que precisa advance set of tools. Que é o que nós vamos fazer aqui agora, né? Quer ver isso aqui, ó. Receitas do advance set of tools. Fabrique. Faltou um desse aqui, né? Então vamos fabricar. Não precisaria ele pra fabricar. Porque tem outro lá, né? Então todos esses esquemas aqui sempre tem que estar comprado antes já, gente. Tá? Vocês viram que a gente foi comprando essas coisas lá no trader, né? Muito bem. Agora chegando aqui, a gente põe esse negócio aqui. Ainda precisa o advance e esse outro aqui. Vamos ver o negócio da forja, o que vai pedir aqui finalmente, né? Advance forja? Requer o advance... Precisa 10 ferro pequeno. Ok, deixa eu pegar 10 ferrinho. Cano. Tá muito bem. Agora nós vamos fazer a nossa advance forja. Estão vendo? Que antes a gente não conseguia fazer lá, porque é nessa mesa aqui. E nessa mesa aqui, nessa gabaritadona aqui, é onde é que faz os veículos, gente, tá? Se vocês quiserem fazer algum veículo, vocês vão ter que ter essa mesa aqui que fabrica as coisas mesmo, né, cara? Olha aqui. Ela fabrica as portas pra você que quiser fazer... Tá fazendo uma casa aí mais pra frente, que não quer ficar nessa. Que tá jogando o modo BTO aí. Tá fazendo uma construção. Olha quantos tipos de porta tem diferente. Não sei quanto é que custa essas portas, tem valor ou não. Primeira coisa que a gente fez foi a dica aí do... Do cara que vendia... A dica que foi dada de vender porta. A gente tá com ela até hoje fazendo o nosso dinheiro e comprando as coisas, né? Não testei outras coisas, mas olha que porta bonita que tem aqui. Aquela ali de encaixar, estão vendo? Então tá, tem portas, né? Tem materiais de construção, que é a Advance Forge, né? Não sei pra que que serve isso aqui. Lift Camon. Dá pra fazer militar BXP se estiver liberada, se você tiver o esquemático. Agora, gente, é aqui que faz a roupa da radiação. Nós vamos lidar um outro dia com isso. Só pra mostrar também. Aonde é que faz a roupa da radiação? É aqui que faz. Como que eu libero a roupa da radiação? Vamos mostrar já tudo o livro... O vídeo de hoje é meio explicativo sobre isso, né? Você vai vir aqui em habilidades. E vocês vão ver aqui que tem os livros, ó. Os livros de vantagens. E aqui, no fundo, tem uma vantagem que é do monte. Né? Que é the power atômica. Que é a força atômica, né? O primeiro... Você disse que você vai minerar alguma coisa. Esse aqui é o segundo disso. Pra guardar urânio. Eu não sei se dá algum tipo de radiação, alguma coisa. Vamos olhar todos. Aqui o terceiro, né? Extract. Pouro... Pra extract ter elemento urânio. Eu não sei se nós vamos conseguir tirar urânio sem ter um livro desse, hein, gente? Isso aqui que a gente vai ter que ver, tá? E aqui, o livro quatro, ó. Se vocês... São os livros verdes, tá, gente? Se vocês virem uns livros verdes no trade, comprem, que é dessa aba aqui pra vocês poderem lidar com urânio. E o quatro aqui, ó. No momento que você lê o livro, o número quatro, ele vai... Faz a radiação resistência elemente. Aqui, quando você lê o quatro, você vai conseguir fazer as roupas pra ir na área radiativa. Tá ok? Aqui o cinco, eu não sei o que que dá, né? Mas tem o reator nuclear, tem outras coisas. Rock the launcher nuclear, ó. Rock the launcher, né? E aqui do armor. Tá, então depois vocês lêem aí. Então, é o quatro aqui que vai liberar, tá? Nós não exploramos o mapa, né? Nós vamos fazer alguma coisa agora pra ver onde é que estão as livrarias. Nós vamos ter que ir atrás das livrarias. Se eu não me engano, eu vi um livro verde desse no trader um dia e eu não comprei porque eu não sabia. Então, se vocês virem esse livro verde, comprei, ok? Muito bem. Então, está aqui a Advance 4. Ela vai precisar, claro, de um cadinho, né? Mas aqui, ó. Aqui que vai o titânio. É ela que queima o titânio, que nós vamos poder fazer as barras de titânio. Eu poderia fazer o titânio, né? Só precisaria argila e titânio aqui dentro pra eu poder fazer as barras de titânio, né? Que é meio o endgame, assim. Tipo, tudo pra fazer aquelas coisas de titânio iria o titânio que vai aqui na foja. Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu queria falar hoje. Então, hoje a gente viu aí como fazer a mesa de garagem, como fazer a forja, que a gente já tinha lido o esquemático há muito tempo dela, né? Você faz dentro da mesa de garagem. Vimos também que a roupa, né? De radiação você faz aqui dentro. Precisa ler o livro, o quarto livro, que é um livro verde lá. E vimos também a questão das balas, né? Da barret, que a gente liberou aqui nessa mesa. E claro, se você for aqui, vai liberar outras balas também. Eu gostaria de fazer... Gostei dessa arma aqui. É uma arma que eu vou usar, né? Essa arma aqui. Uma linha que eu gostei, daquelas que ficou. Achei bacana, achei bonita. E ela atira bem. Então, por enquanto, o nosso arsenal que nós vamos levar na mão vai ser esse aqui, né? E ela fala aqui que é a 30.30.6, né? Vamos dar uma olhada? Será que ela não está liberada aqui por uma causalidade do destino? 0.30.6, não. Ah, 0.30.6, que é a bíblia. Não, está liberada. Essa bala aqui está liberada para nós, ó. Hã? Faz ela com ferro, ó. Faz com steel casting. E eu tenho aqui... Só faltou a ponta das balas que eu tenho que fazer. Ah, então tá. Eu vou me encher dessa bala aqui, né? Para essa nossa arma, que é legal. Ó, e está liberada. Não precisei fazer o esquemático. Não sei se eu já li o esquemático dela. De repente... Eu já tenha lido, gente. E... E esqueci, né? Mas, de qualquer forma, acho que vamos ver se tem o esquemático dela aqui. Né? Ponto. Porque, de repente, eu li. Por isso que eu sei, né? Ponto. 30. É... De repente, eu já devo ter... Não, aqui é da bala, né? É! Aquela bala ali, eu acho que vem liberada ainda. Porque não tem esquemático da ponto 30 aqui, ó. Ah, que bom, né? Pelo menos é uma arma boa, viu? Se vocês virem essa arma aqui no trade, podem comprar a Brolin... Aí eu vi... Martini. Que ela é uma boa arma, tá? E dá para fazer a bala. Então, a única bala que eu vou fazer, por enquanto, é dessa. É a ponto 50. Eu vou dar tiro de uma em uma lá, às vezes em quando, né? Num bicho, até nós conseguirmos a nossa ponto 50 aí. Para ver como é que fica. Conseguimos desenrolar alguma coisa? Conseguimos? Fiquemos trancados. Fiquemos trancados na roupa. Ainda não fizemos nenhum carro. Quero fazer um carro bom para nós. Vocês vão ficar surpresos com o carro que a gente vai fazer. Vai ser num outro vídeo, um outro dia. Deixa eu arrumar os esquemas primeiro. Gostaram da desenrolada que a gente deu aí, gente? Deu uma melhorada, né? Pelo menos o pessoal que não estava conseguindo fazer a bala de ponto 50 aí. E também a forja, né? Mais uma coisa de novo, gente. Não querendo ser chato, né, cara? Mas aqui nos livros, gente, tá? Não leiam todos os livros da arte de minerar, porque o jogo tem um bug. Se você lê todos os livros da arte de minerar, você libera isso aqui, ó. Que você dá um crítico e quebra o bloco. Se acontecer isso lá com o bloco de urânio, você perde ele. É um bug que tem, sabe? Nós tínhamos um menino lá no server que ele leu todos os livros e não conseguia pegar urânio. Então, ele vai estragar o jogo de vocês. Então, não leiam todos os livros da arte de minerar, senão vocês não vão conseguir pegar urânio. Muito bem, gente, vamos atrás, então, desses livros verdes. Vamos ver se a gente acha uma livraria fazendo as missões Tier 5, se preparando para ir para a área destruída. Vocês estão gostando, gente, do modo BTO? Deixe o seu likezinho aí. Na descrição do vídeo tem um link de uma playlist da série. E o primeiro vídeo da série traz um vídeo tutorial ensinando como instalar o mod. E também o link para você baixar o mod. Fiquem bem, gente. Abraços a todos. Esse videozinho vai ficando por aqui, gente. Até mais. Valeu. Tchau.